Olha só, uma palestra e um show marcaram os 40 anos do Centro de Valorização da Vida, o CVV, e também o encerramento das atividades do Setembro Amarelo. O encerramento do mês de campanha de prevenção ao suicídio foi marcado por música com Pádua, no palco do Teatro Goiânia. Também foram mostradas ilustrações de casos que podem incentivar de forma negativa o comportamento de pessoas que tendem a tirar a própria vida. A incidência nos últimos 10 anos cresceu entre jovens de 10 até 19 anos. Quem convive com crianças e jovens nessa faixa etária precisa observar as mudanças de hábitos. O seu filho era um menino mais feliz, mais animado. De repente ele começa a não querer sair do quarto, não querer interagir, fica mais tempo trancado. Ele adorava fazer esporte, de repente ele começa a não gostar. Muitas vezes a criança e o adolescente, eles começam a emitir frases de desesperança, tipo, ah mãe, essa vida não tem muito sentido. Durante a palestra que encerra o mês amarelo e celebra os 40 anos do CVV, Centro de Valorização da Vida, a jornalista e escritora disse que os transtornos neurológicos influenciam, mas não são determinantes nos casos de suicídio. É claro que se nós conseguimos tratar, prevenir, fazer um acompanhamento, esses índices vão diminuir muito. Mas nós conseguiríamos, por exemplo, os especialistas dizem, reduzir 90% dos suicídios, caso a gente apostasse no tratamento das doenças mentais, os suicidólogos dizem que não. Justamente porque o suicídio tem muitos fatores, né? É a mistura da biologia com a biografia. Além de livros e palestras, pessoas que estão vulneráveis, deprimidas e com aquele sentimento profundo de solidão e outros que ameacem a vontade de viver, o CVV diz que um santo remédio é falar sobre o problema. Nós costumamos dar um exemplo ali da panela de pressão. Quando a panela de pressão atinge o seu ponto máximo ali, se aquela válvulazinha não liberar um pouco a pressão, a panela vai explodir. E assim somos nós também. Quando a gente está sobrecarregado das nossas dores, das nossas dificuldades, das nossas angústias, se nós então falarmos, é como se nós abríssemos essa válvula e deixar um pouco a tensão passar. Então, vamos lá.